Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos Senhor, por esses dias de congresso ouça nesse momento os teus filhos mais uma vez, que estão te adorando, orando em voz bem alta Senhor, dizendo Deus nós aqui estamos recebendo o pregador da noite, o nosso querido pastor Iosef Senhor, nós queremos a nossa vitória nesta noite e uma certa feita um homem gritava cada vez que mandavam ele calar a boca ele gritava mais alto, e que tu não resistiu o clamor daquele homem ouça agora essa multidão clamando a ti Senhor Jesus, Filho de Davi derrama sobre nós o teu Espírito a partir deste momento de uma forma incondicional onde os quatro cantos desse ginásio irá ficar incontrolável os teus filhos estarão voando nas asas do Espírito Santo e em nome de Jesus nós estamos recebendo o pregador desta noite pastor Iosef deixa Deus te usar como sempre tem te usado em nome de Jesus eu desejo do fundo do meu coração que a paz de Jesus esteja com todos quantos nesta noite tem motivos para dar um glória a Deus por gentileza se assente sinto nos meus ombros o peso da incumbência da responsabilidade de falar não só para milhares de pessoas aqui presentes neste ginásio consagrado mas para milhões espalhados em várias partes do mundo que estão nos assistindo pela internet aqueles que podem nos ouvir pelas ondas do rádio o desejo do meu coração é que Deus mude a sua vida poderosamente eu quero mandar um abraço especial muito especial do fundo da minha alma para a minha família que pela primeira vez neste meu quarto ano de Gideões não está presente comigo está me assistindo agora nos Estados Unidos da América ali está Elaine ali está Esther ali está Benjamin e ali está Hannah dizer a eles que eu os amo jurei a eles entregar minha vida por eles quero agradecer ao pastor Cizino e ao pastor Reuel que sempre confiaram na unção que Deus me deu no ministério que Deus me deu apesar de todos os pesares confiaram que eu ainda tinha algo da parte de Deus para entregar para muitas pessoas e que eu poderia ser muito útil para o Evangelho no dia que eu não tiver mais nada para falar eu vou me calar eu quero também cumprimentar os companheiros presentes aqui nesta noite todos os pregadores que me prestigiam nesta noite com a sua presença eu sei da minha grande responsabilidade de ser o mensageiro o anjo de Deus aqui muito bem eu quero também convidar os irmãos por gentileza a abrir a palavra de Deus o primeiro livro escrito por Samuel primeiro Samuel terceiro capítulo texto eternizado pela Bíblia Sagrada escrito a três mil e cem anos atrás primeiro Samuel capítulo 3 nós vamos ler do verso primeiro até o décimo primeiro versículo já será suficiente para que possamos nos embasar na ministração da palavra de Deus quantos vieram ouvir a palavra de Deus digam amém quem veio passear diga aleluia o povo é sincero né pastor Henrique primeiro Samuel capítulo terceiro do 1 a 11 quem encontrou diga glória a Deus o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli e naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes certo dia estando deitado no lugar acostumado o sacerdote ali cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor onde estava a arca antes que a lâmpada de Deus se apagasse o Senhor chamou o menino Samuel 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 e este respondeu eis-me aqui correu a Eli e disse eis-me aqui pois tu me chamaste porém Eli lhe disse não te chamei volta e deita-te e ele voltando se deitou então pois tornou o eterno o santo o bendito o soberano aquele que é o mistério de todos os mistérios o alfa o ômega o princípio o fim o príncipe de toda a paz então chamou o Senhor novamente o menino Samuel Samuel e este respondeu eis-me aqui correu a Eli e disse eis-me aqui pois tu me chamaste porém Eli lhe disse não te chamei volta e deita-te então voltando-se para o seu lugar novamente se deitou o verso 7 me agrada de ouvir que diz porém Samuel ainda não servia ao Senhor ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra de Deus então pois tornou o eterno novamente a chamar o menino Samuel e este correndo Eli disse eis-me aqui pois tu me chamaste então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o menino ele disse volta e deita-te se porventura novamente essa voz voltar fica de pé e diga fala Senhor porque o teu servo ouve então voltou para o seu lugar e se deitou e veio o Senhor como das outras vezes Eli esteve e o chamou novamente Samuel e este colocando-se de pé disse fala Senhor porque o teu servo ouvi então lhe disse o Senhor eis que vou fazer uma coisa em Israel a qual todo aquele que ouvi lhe tinirão ambos os ouvidos feche seus olhos bendito bendito és tu eterno nosso Deus rei de todo o universo sua palavra dura para sempre bendito seja o seu nome e o seu reino jamais terá fim fale conosco nesta noite de forma clara concisa e poderosa fala não o que nós queremos ouvir mas fala o que nós precisamos ouvir que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou mas que saímos daqui diferentes por isso exorta ensina e edifica assim nós queremos na vitória em nome de Jesus amém é comum as pessoas fazerem perguntas para mim quando chego em alguns lugares talvez pensando que eu seja algum mestre eu não sou mestre sou um pensador mas a pergunta mais comum que eu escuto onde vou queridos irmãos é qual é o maior segredo da bíblia difícil de responder muito difícil porque a bíblia é um livro de muitos segredos mas tem uma vértice tem uma vertebral na bíblia o maior segredo da bíblia na minha opinião é que a bíblia é o único livro escrito que não serve para ser lido quando disse isso a um jovem pregador ele ficou assim meio perplexo pastor Josias isso é entender como bíblia não serve para ser lida eu disse ler você pode ler revista jornal livro de romance altidor na rua bula de remédio ler é uma atitude comum já é provado cientificamente que tudo que se lê 60% se perde uma vez eu encontrei um senhor simples que me disse já li a bíblia 56 vezes eu disse que bom o que está escrito em Deuteronômio 17 19 e ele pensou 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 e disse não lembro não existe nenhum mandamento dentro das escrituras leia a bíblia não existe tem pichada no muro tem na faixa esticada na rua quando nós lemos a bíblia damos condição para as letras permanecerem onde elas estão no papel e mantê-las debaixo do braço dentro da bolsa por isso que a bíblia não serve para ser lida então qual que é o segredo da bíblia é que a bíblia foi feita para ser meditada bíblia não se lê bíblia se medita quando você medita você dá condição do que está no papel sair do papel e ter vida dentro de você o livro sagrado é um composto de vários escritos 66 divididos em duas grandes partes a primeira parte são 39 compostos escritos alguém o chama de antigo testamento e eu eu na minha limitação considero uma conotação equivocada porque se a bíblia é a palavra de deus a bíblia é eterna e se ela é eterna não existe nada nela que seja antiga poderia chamar de primeiro testamento uma construção belíssima que tem um alicerce chamado de pentateuco geneses exo levítico números de deuteronômio e ainda assim as suas outras divisões que são os profetas são os escritos e são os poéticos a outra grande parte da bíblia é chamada de novo testamento nova aliança brit radashah essa composta de 27 livros divididos da mesma forma os quatro evangelhos mateus marcos lucas e joão um único livro histórico as epístolas pastorais universais e paulinas e um só livro profético chamado em grego apocalipse em hebraico razão ambas palavras querem dizer revelação o livro da bíblia ainda tem outras esferas de divisão para alguns chamadas de dispensações ou eras a primeira é chamada de inocência a segunda de consciência a terceira governo humano a quarta era dos patriarcas a quinta é a lei de moisés a sexta é a graça pelo qual nós vivemos hoje e a sétima ao milênio quando jesus reinará por mil anos alguém deve estar pensando o pregador estranho não só na roupa mas no jeito de pregar porque lê uma coisa e fala outra pastor Everaldo se equivoca quem acha que onça é gato porque que eu estou dizendo isso por quê porque 1 Samuel capítulo 3 é um dos divisores de águas mais importantes de toda escritura se 1 Samuel capítulo 3 não tivesse sido escrito talvez não estaríamos aqui hoje a vida bíblica é uma antes de 1 Samuel capítulo 3 e outra depois eu chamo 1 Samuel capítulo 3 de joelho divisor de águas a mudança a transição a envergadura o dia em que Deus decidiu tirar Israel do caos e colocar Israel na glória por quê? porque 1 Samuel capítulo 3 é justamente a emenda de duas fases a primeira fase é uma fase terrível chamada de juízes nunca houve tanta obscuridade na bíblia como na época dos juízes aproximadamente 300 anos nunca houve tanto sincretismo e tanta distância de Deus como na época dos juízes sincretismo quer dizer mistura isso quer dizer que nos dias dos juízes Israel adorava a Deus de manhã e a demônios na noite mesmo Deus levantando homens como Jair Tolá Jerté Gideão Bará Débora Sansão mesmo Deus tentando levantar homens para resolver o problema Deus não conseguia fazer isso e o período senhoras e senhores durou aproximadamente 300 anos porque é assim que Deus trabalha Deus vai tentando vai tentando e algumas coisas a gente não dá conta Deus tentou com Moisés Deus tentou com Abraão Deus tentou com Jacó Deus tentou com Elias Deus tentou com Isaías mas ninguém deu conta Deus tentou com João Batista e também não deu conta aí o próprio verbo se encarnou e disse deixa comigo que eu vou lá e eu dou conta eu vou lá e resolvo 300 anos terríveis negros lama distância Israel talvez nem acreditava mais que Deus pudesse intervir naquela causa como algumas pessoas que vieram aqui hoje vieram porque alguém convidou vieram porque queriam conhecer mas Deus está mandando lhe dizer que apesar da sua demora da sua porque Deus não demora Deus só chega na hora certa apesar de que aquilo para você possa demorar o meu Senhor que está aqui nessa noite representado pelo Espírito Santo está mandando lhe dizer que a grande intervenção a grande mudança a grande guinada a nova fase na vida de alguém aqui que eu não sei quem é mas alguém que já está recebendo ela está chegando e vai chegar de forma gloriosa e poderosa a grande reforma a grande reforma que Deus deveria fazer no estado judeu antigo dependeria de um homem ele humanamente falando o homem da mudança da transição o homem que deveria tirar Israel pastor Napoleão do caos e colocar ele na glória deveria ser da linhagem da estirpe da descendência da indicação do indicador do sumo sacerdote chamado Eli mas Deus não usa talho nada que é fácil para Deus presta como Deus poderia levantar alguém para uma mudança da linhagem de ele Deus decidiu ir pelo caminho mais longo Deus decidiu acreditar nas lágrimas de uma mulher na beira do altar Hannah 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 precisava de um milagre Hannah precisava de um filho o que que Hannah precisava quer dizer irmão eu não ouvi de que eu ainda não ouvi tem alguém aqui Hannah precisava de um filho mas Deus precisava de um profeta Hannah precisava de um filho mas Deus precisava de um juiz Hannah precisava de um filho mas Deus precisava de um sacerdote aleluia a mulher a mulher orava na beira do altar e alguém pensa que foi no primeiro culto que ela chegou que Deus disse eu vou te dar porque seus olhos são azuis não não Hannah orou para ter um filho 25 anos demorou muito sabe por que porque quando a gente não aprende as coisas direito a gente repete de ano quem determina o tempo da vitória chegar não é Deus ela já está pronta sou eu e você temos que provar para Deus que estamos preparados para receber durante 24 longos anos pastor Vanderlei Hannah entrava na presença da carocha o barujuru santo e bendito e o seu culto era impressionante Deus me dá um filho e embora e Deus não dava filho ano que vem ela voltava de novo e dizia Deus me dá um filho e embora e Deus não dava o filho no terceiro ano ela vinha de novo Deus me dá um filho e embora e Deus não dava o filho eu acho que daí para frente quando ela chegava Deus cutucava os anjos e dizia lá vem ela vai pedir um filho e ela dizia Deus me dá um filho e Deus não dava o filho é um culto meio estranho por quê? porque o culto dela é para ela Deus me dá Deus eu quero Deus eu preciso Deus eu 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 e Deus está dizendo bom se o culto é para você então resolve você no 25º ano da sua épica jornada seu grande calvário em busca de um milagre no 25º ano Hannah tomou a decisão que alguém tomou aqui também no nosso meio ela disse para ela mesma eu vou para o culto mas eu não vou para sair do mesmo jeito eu vou para o culto eu vou para receber um milagre na minha vida eu vou para o culto mas eu não vou sair de mãos vazias tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui por gentileza o que vai determinar a sua vitória aqui hoje é a qualidade do seu culto é a maneira com que você chega para Deus a mulher no 25º ano disse nesse ano eu estou determinada a receber a maior vitória da minha vida aquele culto foi surpreendente pastor Júnior Souza porque quando ela entrou no 25º ano ela olhou para Deus e disse Deus me dá um filho vírgula e se tu me der no dia que ele diz mamá eu vou te entregar novamente para ti onde estão as pessoas que entendem o que o Espírito de Deus está falando aqui ai pastor Erasmo que culto surpreendente foi aquele diferente Deus disse uau esperei 25 longos anos poderia ter sido no primeiro Deus disse eu vou acreditar no que essa mulher fala e naquele dia Hannah saiu grávida do culto alguém está dizendo não, não a Bíblia diz que ela se deitou com o marido e engravidou eu vou dizer não, ela está se deitando com o marido há 25 anos e não é gravida porque as coisas que os homens podem fazer Deus não põe a mão mas aquilo que ninguém pode fazer é o que o Deus da Bíblia vai fazer onde estão as pessoas que entendem o que eu estou falando aqui algumas vitórias que Deus nos dá pastor Alex a Torquato a gente não sente na hora a gente só vai ver o resultado depois tem pessoas aqui recebendo algo muito grande de Deus e nem está sentindo agora mas quando você chegar lá na sua cidade quando você chegar lá no seu bairro quando você chegar lá no seu estado aí aleluia o que Deus te deu aqui hoje nesse altar vai começar a se manifestar a vitória a vitória é assim a vitória é assim você recebe e não sente mas ela cresce e a barriga de raná começou a crescer pastor Napoleão e as pessoas a conhecer como estéreo mas sabe irmãos vitória e sucesso é uma mala cheia de coisa dentro e quando a vitória que Deus vai te dar e está te dando aqui hoje começar a se manifestar para as pessoas ao seu redor muita gente vai ficar incomodada e vai começar a dizer ela não era estéreo ela não era seca olha lá está preenha está buchuda está grávida e quando a vitória chegar as lendas virão com ela os diálogos paralelos virão com ela doutora sabe o que vão dizer tem alguma coisa errada Deus exaltou ele muito rápido Deus ungiu ela poderosamente de pressa como pode alguém que ontem estava lá e está aqui como pode isso acontecer tão rápido assim como pode Deus não usa atalhos a barriga de rana começou a incomodar muita gente não é? incomodou muita gente e a opinião das pessoas começou a mudar alguns diziam bom ela teve fé para receber vamos ver se ela vai ter fé para cumprir o que promete eu acho que fé para receber é o que mais existe aqui hoje eu quero ver se a gente tem fé para cumprir o que fala eu quero ver se a gente tem fé para se lembrar dos votos que a gente fez para Deus quando estava na angústia porque um dos sintomas da vitória é a amnésia um monte de gente se esquece das coisas que fala para Deus mas rana era forte o menino nasceu o menino era era um menino consagrado a Deus isso é chamado de nazir nazir quer dizer separado não tocava em nada morto não passou navalha na cabeça e não tomava bebida forte era nazir com peios pendurados o menino crescia e junto com ele crescia a expectativa de uma nação muita gente tem uma expectativa ao seu respeito e quando você for crescendo essas expectativas vão aumentar mas o Deus que te consagrou aleluia para não tocar em nada que é morto para não tocar em nada que é bebida forte o Deus da consagração que separa pessoas que escolhe pessoas para uma missão diferente esse Deus aleluia vai honrar todas as expectativas que as pessoas tem ao seu respeito o menino crescia crescia mamando a história paralela diz a história paralela diz a história paralela diz que com quatro anos o menino desmamou até os quatro anos ele ia para o culto com a mãe fazia a mesma trajetória de ida e de volta de ida e de volta aprendeu a falar aprendeu a fazer as orações aprendeu mas quando ele desmamou no primeiro dia a mãe vestiu nele uma roupa diferente temos um menino de quatro anos aqui temos esse como é o nome dele é o seu filho pastor é que bom ela é a mãe vem aqui mãe quatro anos Gustavo é o seu filho pastor eu nunca tinha visto ele sentou hoje aqui perto de mim será que foi um acidente será que foi um equívoco será que foi o destino será que foi o zodíaco o horóscopo o que será que foi que atraiu um menino de quatro anos no meio de milhares de pessoas para sentar do meu lado não tenha medo não gostar vem cá e se ó já comece a se acostumar com essa tribuna quatro anos Ana colocou uma roupa diferente nele e a mãe quando vestiu ouviu a voz do filho que dizia mãe pra onde que nós vamos e a mãe disse é o culto mas essa não é a roupinha que eu uso para ir para o culto essa roupa é diferente mas a mãe com a voz embargada diz é que o culto vai ser diferente meu filho eu vou te levar para o lugar de onde você veio ninguém está aqui porque quer ninguém está aqui porque é melhor que alguém não é porque temos ou não temos nós estamos aqui porque ele nos amou primeiro ele é que escolheu a nós e não foi nós que escolhemos a ele então as pessoas comuns nascem para serem comuns mas quem é nascido de lágrimas na beira do altar é alguém que nasce para fazer a diferença tem uma mão levantada para receber o que eu estou falando você sabe por que que você está aqui porque um dia que eu não sei qual alguém que eu não sei quem na beira de um altar chorou em lágrimas pela sua vida pedindo para Deus te salvar e hoje você está aqui sabe por que porque você não é fruto de um relacionamento entre homem e mulher você é resultado de lágrimas na beira do altar e quem nasce de lágrimas nasce para a revolução nasce para a diferença tem alguém sentindo a presença do soberano aqui tem alguém sentindo a presença da soberania e da majestade do Deus da eleição aqui no nosso meio não 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 tem que n aniversário. A mãe vestiu o menino E uma nuvem de testemunhas Estava lá fora Querendo ver Pastor Hewell Se ela teria fé De cumprir o que ela prometeu Fatídico dia Em que Hannah Abraça o menino de forma diferente E vai até a casa De Deus, pastor Feliciano Que era uma tenda Como o senhor mesmo disse Feita de pele de animais Cercada por uma cerca Também de peles Lá estava a presença Da soberania Era uma fagulhazinha da Serriná Em cima do propiciatório Entre os dois queruvos De glória Sim A única madeira Que existia na cerca Era a porta principal Pastor Alexandre Brito Atrás da porta principal Ficava o assistente De Eli O homem da transição Queria pegar o que estava lá fora E trazer para dentro Era o homem que ouvia Pastor Henrique A batida A batida Daqueles que viam para adorar a Deus Na porta de madeira E quando ele abria Ele era preparado Para receber a oferta Eram quatro espécies diferentes De forma gradual A maior boi ou vaca Seguida de cabra Ou bode E depois carneiro ou ovelha E por fim Quem não tinha muito Poderia trazer duas pontas As pessoas batiam naquela porta E quando batiam naquela porta Que ele abria aquela porta Ele abria para receber Ele abria para receber bois Ele abria para receber ovelha Ele abria para receber bode Mas a batida Naquele dia Foi diferente Renan trazia uma oferta para Deus Ela sabia muito bem quem era Abraão Quando naquele dia O sacerdote abriu aquela porta A mulher com a voz embargada disse Vim trazer minha oferta Logo passou Paulo O sacerdote olhou para as mãos dela Queria ver onde estava a ovelha E não viu Queria ver onde estava o bode E não encontrou Queria ver onde estava a pomba Não viu também Ele queria ver se estava algum dado Também não achou Ele disse Qual a oferta? Ela disse Uma oferta diferente Eu vim trazer para Deus Aquilo que ninguém pode dar Eu vim trazer para Deus Aquilo que ele me deu Eu não vim trazer os braços Do que ele me deu Eu não vim trazer as pernas Do que ele me deu Eu não vim trazer a cabeça Do que ele me deu Eu vim trazer tudo Tudo, 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 tudo Tudo que ele me deu Eu vim trazer a cabeça O sacerdote ficou tremor E perguntou O que é? Aí, Hannah Estendeu a mão do menino E disse Aqui está A minha oferta Foi desse jeito No dia em que as coisas Na nossa vida mudam de mão A gente chora No dia em que a gente acha Que o que está na nossa mão É nosso Aí Deus diz Não é seu É meu Passa para a minha mão A gente chora O menino vem chorando A mãe também chorava de lá E quando as portas De madeira se fecharam Nunca mais O menino foi visto Estou toda arrepiada A unção de Deus A unção de Deus Aqui em nossa Amada Será que tem alguém sentindo A presença da soberana Não tem alguém A mãe também O assistente foi direto na sala de Eli e disse, Eli, tem uma coisa para lhe dizer. Porque uma mulher estranha apareceu aí na porta e ela trouxe uma oferta diferente. Ele pensou, deve ser uma vaca bem gorda e tenra, daquelas que ninguém gosta de dar. E trêmulo, cheio de temor, o assistente deve ter dito para Eli, não é. Então deve ser uma ovelha, não é. Uma cabra, também não. Qual é a oferta dessa mulher? E aí, ele transfere da sua mão para a mão de Eli e disse, Essa é a oferta que a mulher deixou. Um menino que chora. E não foi por ventura, senhoras e senhores, que com lágrimas ele foi gerado? Então é com lágrimas que ele volta para o altar. Ele se assusta e convoca os assistentes para perguntar, O que vamos fazer com o menino aqui dentro? Do serviço? Aí diz a história paralela que alguém diz, A única coisa que esse menino pode prestar é para nos servir. Já sei. Ele será o garçom de Eli. Quando Eli disser, tenho sede. Aí Samuel vai correr e vai trazer água. Quando ele disser, tenho fome. Aí o menino vai ser treinado para correr e buscar o pão. Vai carregar as toalhas. Vai lavar as mãos. O menino vai ser o seu mordomo. O seu servo. O senhor Eli. E era assim que funcionava. Enquanto o menino estava guardado em Deus. E lá fora, ele já era uma lenda. Alguns diziam, a mãe entregou. Alguns diziam, a mãe entregou. Desviou, foi lá para o outro lado, escondeu. Outros diziam, não, entregou de verdade. É assim, sempre assim. Dentro do santuário, alguém gritava, Samuel. E o menino corria. Vai lá. E aí alguém gritava de novo, Samuel. Depois, alguém dizia, quero água. Estou com fome. Samuel. E lá ia o menino de novo, passou a sezinha, não correndo. Carregando água e pão. Com as canelinhas finas. Alguém dizia, é órfão. Tadinho. Nasceu, para servir os outros. Tadinho do garçom. É assim que as pessoas olham para nós. Olha lá, olha lá. Vai para lá e vai para cá. Tadinho dele, tadinho dela. Só que Deus não nos vê. Como os homens nos veem. Por quê? Porque quando o menino corria, e alguém dizia, é o garçom. Deus dizia, é o presidente da república. Quando alguém dizia, é o garçom. Deus dizia, não. É o sacerdote de Israel. Quando alguém dizia, é o garçom. Deus dizia, não. É o profeta do avivamento. Tem alguém entendendo? O que eu estou dizendo, é que durante uma fase da nossa vida, alguém vai nos confundir. Porque não vão conseguir ver a obra toda. E quando as pessoas não enxergam toda a obra, então elas nos confundem. Se você fechar o olho um minuto, você vai se lembrar da época que você corria para trazer pão e água. Que as pessoas diziam, garçom. 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 Agora eu vou começar a mensagem. O jovem Samuel, servia ao Senhor perante ele. A Bíblia está dando indicação de tempo. De idade. Se fosse um menino, a Bíblia dizia, o menino Samuel servia ao Senhor. Se fosse um homem, a Bíblia dizia, e o homem Samuel servia ao Senhor. Se fosse um ancião, ia dizer, e o ancião Samuel servia ao Senhor. Mas quando a Bíblia dizia ao Senhor, a Bíblia dizia ao Senhor, a Bíblia está dando indicação de tempo. 14 anos de idade. Bar Mitzvah. Bar Mitzvah, o filho do mandamento. É com 14. Isso quer dizer, que faziam 10 anos, que o menino corria para lá e para cá. Isso quer dizer, queridos irmãos, que faziam 10 anos, que Deus estava preparando o menino. Preparando para começar. 10 anos depois, que as portas se fecharam, Deus decide agir. Eu aprendi uma coisa com Deus, completo em agosto, 9 anos de ministério itinerante. Mas naquele dia, que Deus falou comigo, Ele disse, eu posso te usar com 2 anos, com 3 anos, com 5 anos, com 9 anos. Mas você só vai estar pronto quando completar 10. Ninguém fica pronto para a missão. Deus pode usar. Mas pronto mesmo tem que ter no mínimo 10. Você sabe o que eu estou pregando? Uma mão levantada para receber. Feche os seus olhos. E volte 10 anos atrás no tempo. Onde você estava? O que você aprendeu em 10 anos? Quantas vezes correu para lá e para cá? Quantas guerras que você sobreviveu e não sabe nem explicar como? Nos seus últimos 10 anos, Deus te guardou escondido. E te treinou. Por isso, com a mão levantada para quem crê e recebe. Hoje, a fase de treinamento acaba para algumas pessoas. Porque uma vitória grande, a maior, dos últimos 10 anos, vai acontecer na sua vida nos próximos dias. Onde estão as pessoas que acreditam no que eu estou falando? Deixa eu ver se tem alguém que está vivo e acredita. Aleluia! O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. A Bíblia vai dar a indicação do caos. Naqueles dias, a palavra de Deus era muito rara. E as visões não eram frequentes. Sinal de caos espiritual é quando volta a palavra e visão. Olha o pastor Anderson. Um dia desses, eu fui pregar numa igreja. E cantaram 29 hinos. Eu acho maravilhoso. E era uma multidão, foi quando eu perguntei assim. O pastor me chamou e disse assim. Pastor, o senhor me perdoa tempo, mas só sobrou 15 minutos para a palavra. Então, o senhor dá uma saudação. E era uma multidão. E eu disse assim. Claro! A primeira pergunta que fiz foi. Quantos são membros da igreja? Meia dúzia levantou a mão e disse. Agora entendi. Agora entendi. Sabe por quê? Porque algumas pessoas se declaram donos das ovelhas. Aí, aí, aí pega o aprisco e coloca um monte de arame farpado e cerca bem alta. Dizendo para as ovelhas, você não pode ir lá no congresso. Você não pode ir lá no evento. Você não pode ir lá. Você não pode acurrar. Você não pode ir lá. Não pode acurrar. Não pode ir lá. E não pode acurrar. E proíbe a ovelha de um monte de coisa. Fazendo uma cerca bem alta. Mas eu vou lhe dizer. Se tem uma coisa que a ovelha sabe fazer, é pular a cerca. Por quê, Dedé? O que segura a ovelha no aprisco não é a altura da cerca. Mas é a qualidade do pasto. A qualidade do pasto é que faz a ovelha ficar. Não tem palavra. Não tem avivamento. É tão bom dançar, cantar, pular, fazer teatro. É bom demais orar. É bom demais jejuar. Não é ruim não. É bom. Mas nem só de cantoria vive o homem. Nem só de punho vive o homem. O homem vive é da palavra. Da palavra. Da palavra. Da palavra que sai da boca de Deus. Não tem palavra em Israel. Não tem visão em Israel. Caos espiritual. Aí Deus começa a agir. Verso 2 diz. Certo dia. Estando deitado no lugar acostumado o sacerdote ali. Cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel. No templo do Senhor. Onde estava a arca. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino. Certo dia. Estando deitado no lugar acostumado o sacerdote ali. Oh espera aí. Ali morava dentro da casa. E não existe nenhum utensílio. Que demarque mais uma propriedade do que a cama. A cama é a indicação de que você mora lá. E ninguém deita no chão. Deita na cama. Então. Logo. Por coerência. Eu entendo. Que ele tinha uma cama. Dentro da casa de Deus. Onde ele dormia. Eu vou pegar um gancho. Na mensagem do pastor Mar. Que explicou isso. E eu entendi. Que lá. Diante do Hakodesh sagrado. O véu. Que é a comporta de represa. Entre as duas dimensões de realidade. A eternidade. E o tempo. O limitador. Entre Deus e os homens. Sim. De frente para ele. Tinha uma peça de ouro batida. O menorá. Como fora dito. Com sete hastes. Era a lâmpada de Israel. Não tinha luz elétrica. Não tinha gerador elétrico. Então. O azeite era colocado. Uma especiaria sagrada. E pegava fogo. E aquele óleo que pegava fogo. Não é todo óleo que pega fogo. É só óleo sagrado que pega fogo. Havia uma incumbência sobre o Gadol Cohen. Ninguém poderia tocar naquela especiaria. Ninguém poderia trocar aquele azeite. Se não ele. Irmão Ailton. Só ele. Então ele tinha que dormir. Perto do candeeiro de Israel. A lâmpada. Que deveria ser acesa de turno em turno. Por ele. A cama a que eu me refiro. Está profundamente ocultada. No Salmo 91. Verso 1. O que diz. O que habita no esconderijo do Altíssimo. Templo. A sombra. Véu. Do onipotente arca. Descansará. A cama. A cama onde ele dormia. Estava bem na reta do véu. Mas tinha um colchonete no cantinho. Era pro garçom. O garçom dormia lá no colchonete. Por quê? Porque se de noite. Ele dissesse. Eu estou com sede. O garçom levantava e dizia. Sim senhor. Vou buscar água. Se na madrugada o ancião gritava. Tenho fome. Ele dizia. Sim senhor. Eu sou aquele que sabe onde está a água. E onde está o pão. Então eu posso ir lá buscar. Ninguém pode dar aquilo que não tem senhoras e senhoras. Ninguém pode trazer aquilo que não carrega. Então deixa Deus te usar da maneira que você é. Com aquilo que ele colocou na tua mão. Lá fora. Lá fora é assim. Todo mundo casa e se dá em casamento. Mas aqui dentro da tenda missionária flor de liza. Deus está trabalhando. Algo grande vai acontecer. Eu não sei se você entende. Algo grande vai acontecer. Mas vai acontecer primeiro aqui dentro. E quem está lá fora nem está percebendo. Quem está lá no mundo nem está percebendo. As pessoas ao seu redor na sua cidade nem estão vendo. Mas enquanto você está dentro da presença de Deus. Deus está trabalhando algo grande. Uma revolução. Foi assim. Só tinha uma coisa que o menino não poderia fazer. Por ele. Ir ao banheiro. E Deus fica olhando. E pensando assim. O que você pode fazer. Faça. Mas o que você não pode. É o que eu vou usar para mim fazer. Tem coisa que os nossos amigos podem fazer. Mas tem outras que só temos. Tem coisa que o advogado pode fazer. E o médico. Mas tem outras que é só Deus. Tem necessidades que os outros, Marinho. Podem carregar para nós e nos ajudar. Mas tem outras que só a gente é que dá conta. E eu imagino na coerência dos meus pensamentos. Que o ancião de Israel. Se levantou para ir ao banheiro. Mas a Bíblia diz. Cujos olhos já começavam a escurecer. Isso quer dizer o que? Que Eli ficou cego sem perceber. Já viu o ditado popular? Água mole. Em pedra dura. O diabo não vai aparecer no seu quarto. Dizendo. Eu sou satanás. Vim aqui acabar com você. Eu não sei quem vote com isso. O diabo é um ser espiritual. Que não para para comer. Para dormir. Nem para ir para o banheiro. Ele não tem pressa. Então ele vai na água mole. Em pedra dura. Eli estava dentro da casa de Deus. desviado e não sabia. Perdeu a visão. Ficou cego. Se tomando desviado. Se tomando desviado. É que desviado só sabe ir. Mas não sabe voltar. Aí ele foi. Para o banheiro. Oh, oh, oh. Veja Deus trabalhando. Ele foi para o banheiro. E não acertou o caminho de volta. E deve ter pensado. Vou dormir por aqui mesmo. Mas o menino foi treinado para servir. E mesmo não podendo levar Eli ao banheiro. Ele tinha a obrigação de se levantar. E deitar na cama de Eli. Para aquecer. Para quando ele voltar. A cama está quente. Então o menino vigiava Eli. Ele levantou o pastor Reuel. Para ir para o banheiro. Aí Samuel veio e deitou na cama. Para aquecer. Para quando ele voltar. A cama está quente. Tem gente que é assim. Tem gente que quando ele sai do seu lugar. Ele torce para nunca mais voltar. Só para tomar o lugar dele. Só para ficar no lugar dele. E deve gritar. Eis. Fica por aí mesmo. Mas Samuel me ensina uma coisa. Que serva de verdade aquele que tem esperança. De que um dia ele volte. Tem uma mão levantada para receber. Eu estou dizendo que ele foi. Mas um dia ele volta. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Sim. Ele volta. Ele volta. Ele volta. O menino sonolento vai e deita na cama. Aí aquela voz que não se ouve com orelha. Nem com ouvido. Mas só se ouve com as paredes do interior. Aquela voz que é de dentro para fora. Que tem o som de muitas águas. Que arrebenta todos os cedros do Líbano. Aquela voz que estremeceu o apocalipse. A voz que fez os soldados romanos voltarem para trás. E caírem quando disse. Eu sou. Uma voz invade aquele lugar. Bem na pelumbra. Olhe para mim. Sim. Porque o menorá. Está fumegando. Apagando. Só ele. É que poderia acender. Mas ele está no banheiro. A fumaça está saindo. Preta. A pelumbra invade Atena. O diabo deve estar assim. Eu vou soprar um ventinho para apagar o último fogo. Tem uma mão levantada aí? É assim que ele está. O diabo está olhando para você e dizendo. Eu vou mandar o último vento. Ela não aguenta vento. Ele não aguenta vento. Então eu vou mandar o último vento. Para ver se apago logo esse fogo de alivamento. Mas o meu senhor que me trouxe aqui. Aleluia. E eu estou debaixo dessa unção. Está mandando ele dizer que a partir de hoje. Quanto mais ele. Quanto mais ele soprar. Mais o fogo vai acender. Mais a chama vai arder. Mais a luz vai chegar. Nota. Na pelumbra, na escuridão. Uma voz ecoa no silêncio. E o chamava pelo nome. Samuel. 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 Samuel é um conjunto de palavras para formar o nome. Shem. U. El. Shem quer dizer nome. U. D. El. Deus. Então o nome de Samuel é nome de Deus. Não. Um problema no acróstico. Na pontuação. Que tirou o real significado do nome. O nome não é Shem. U. El. Mas o nome é Shema. El. Mudou. Por quê? Porque Shema quer dizer. Ouve. E El quer dizer. Deus. Então o nome do menino é Deus ouviu. Por quê? Porque Deus ouviu a oração de ramo na beira do altar. Deus não me mandou ninguém escutar. Só manda ouvir. Então está escrito assim. Ouve Israel. Senhor, teu Deus é o único Deus. Deus não manda ninguém escutar. Porque escutar é assim. Entra aqui e sai aqui. Ouvi não. Ouvi entra aqui e vem para a parede. Da tábua do coração. Então Deus manda ouvir. Ele diz em João 10. Eu sou o bom pastor. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E lá no Apocalipse ele diz. Quem tem ouvidos para ouvir. Ouça o que o Espírito diz a igreja aos romanos. Paulo conclui dizendo. Café. Vem para eu não ouvir. É a palavra de Deus. O menino ouve uma voz que arrebenta as entranhas, as vísceras dele. Tão forte que o coloca de pé. No meio da pelúmbra da escuridão. E sai correndo. E vai onde está ele. E disse. Tu me chamaste? E ele cego. Diz. Eu não te chamei. Eu não estou te chamando. Volta. Para o seu lugar. E o menino cego. Diz. Sim, senhor. E voltou. Não para o seu lugar. Mas para a cama. Na esperança de que uma hora ele voltasse. Demorou muito não. Foi uma longa noite. A mesma voz volta e o chama. Pelo nome. Simão. Eu sei que oração. Eu sei que oração. Se o pavio está fumegando. É porque o refil da meia noite não foi colocado. E a reserva vai só até as duas. São duas da manhã. Uma mão levantada? Tem? Você crê no que eu vou dizer? Então recebe o que eu vou lhe dizer. Deus. Vai chamar algum de vocês pelo nome. A voz que vai falar o seu nome é tão poderosa. Que você vai acordar achando que foi sua esposa. O seu esposo. O seu filho. O seu vizinho. Alguém que gritou e te chamou. Mas na hora que você acordar. Você vai ouvir o barulho do silêncio. E vai se lembrar do que o Senhor teu Deus. Que é vivo. Que tem boca e fala. Ouvido e ouve. Está lhe dizendo aqui hoje. Eu não sei que dia é que Deus vai fazer isso. Eu não sei que dia é que Deus vai fazer isso. Mas eu sei a hora. Na hora que você acordar. O rádio relógio vai estar piscando. Duas horas da manhã. Segunda vez o menino acorda e vai. O Senhor me chamou. E ele diz. Eu já não te disse. Que não te chamei. E eu fico pensando que se eu fosse Samuel. Eu ia bater o pé e dizer. Que folgado. Está pensando que é o que? Quer saber de uma coisa? Eu não vou deitar mais na cama dele não. O problema é dele. Eu vou para a minha. Mas eu aprendi outra lição com o menino. Eu aprendi que Deus não usa crente marrento. Crente que não aguenta a dura. Que o pastor tem que pôr a mão nele como um toque em ovos. O pastor tem que tomar cuidado com aquele ali. Que aquele ali tem que tomar muito cuidado com o que vai falar com ele. Porque senão ele engrossa logo. Deus não usa crente que não aguenta a dura. Com marra. Com orgulho. Mas o menino não. Obediente. Ele voltou para a cama de Eli. E deitou lá. Também aprendi uma coisa com o Eli. Que ele era orgulhoso. Ele poderia dizer. Eu sou mais do que você. Eu posso mais do que você. Mas agora eu preciso de você. Me dá a mão e me leva para o meu lugar de novo. Mas sabe irmão. Quando a gente é orgulhoso. A gente prefere ficar no banheiro. Do que pedir ajuda para alguém. Não interessa quem eu sou. Eu preciso que você me ajude. Não importa quem você é. Mas você também precisa da minha ajuda. Não tem ninguém aqui que diga. Eu não preciso de ninguém. Todo mundo precisa de todo mundo. Mas toda vez. Que a gente confunde a voz de Deus. Com a voz do homem. Então. A gente sai em busca de uma expectativa. E volta de mão vazia. A gente busca uma resposta. E não encontra. A gente busca. Algo. E não acha. Por quê? Porque confunde a voz de Deus. Quando o homem. O menino volta. E terceira vez de novo. Na terceira vez que ele vem. Ele se lembra da época que ele era crente. E diz assim. Eu já sei o que está acontecendo. Isso acontecia comigo. Rapaz. Mas é que está fazendo tempo. Que eu não falo em línguas estranhas. Faz tempo. Que eu não choro mais na presença de Deus. Faz tempo. Que eu não sinto mais. Aquela presença que eu sentia. Eu sei que é isso. Ei menino. Você está passando tudo o que eu passei. Então. Faz o seguinte. Se essa voz voltar de novo. E esse se de Eli. Não se de condição. De Deuteronômio 28. Que disse. Atentamente. Se ouvir da voz do Senhor. Atenção. Mas é o se de dúvida. É o se do diabo. Que diz. Se tu és mesmo o filho de Deus. Pula. Transforma. É a dúvida. Mas ele diz assim. Se essa voz voltar de novo. Porque pode ser. Que ela não volte. Pode ser. Que essa voz. Tenha se esquecido. Pode ser. Que essa voz. Tenha se cansado. E pode ser que ela não volte mais. Mas se ela voltar. Você não vem mais para mim. E nem fica deitado. Porque Deus não usa crente deitado. Fica de pé. E diga. Fala Senhor. Porque o teu servo ouve. O menino recebe a instrução. Tremenda. Não é só a passagem. Da criança para a adolescência. É muito mais do que isso. Tem o supremo arquiteto do universo. Que está interessado nele. E agora. Ele não sabia. Que era o poderoso. Que estava buscando ele. E agora ele soube. E agora ele treme. Já aconteceu isso com você? Quando você confunde Deus. Você acha que é para homem. Mas quando você descobre que é para Deus. Você treme. Dá um temor. Sim. Olha para mim. Volta para o seu lugar e se deita. E se essa voz voltar. Não vem para mim. Ouça. Ele está dizendo. Pode ser. Que Deus. Pode ser que Deus se cansou. Que já escolheu outro. Onde está a primeira mão que vai receber o que eu vou dizer. Mas eu vou lhe dizer assim. Bem forte. Até para quem está lá no fundo ouvir. Sabe o que eu vou dizer? Eu vou lhe dizer. Que ainda que você não esteja entendendo a voz de Deus. Sabe o que eu vou dizer? Que ainda que você esteja confundindo a voz de Deus. Deus não abre mão de você. E Ele não vai desistir de você. Não. Eu estou lhe dizendo isso. Pode receber. Não é chavão não. Deus não desiste de você. Quantas vezes forem necessárias. Ele vai voltar para te encontrar. Quantas vezes precisar. Ele vai vir. Menino volta de novo. Pastor Marco Feliciano. Pastor Júnior Souza. Ele volta. E se deita. E o Deus. Que não abre mão dos seus propósitos. Vem de novo. E o chama. Senhor. Senhor. O menino trêmulo se levanta. E se lembra da instrução. O filme passa na mente dele. Lembra de Eli dizendo para ele. Se essa voz voltar. Você diga para a voz quem ela é. Se essa voz voltar. Depois de você dizer para ela quem ela é. Você diga quem é você. E o menino grava aquilo. Diz. Se a voz voltar. É o Senhor. Se for o Senhor. Eu tenho que falar para ele. Que é um som. Aí. Ele deita. E a voz chega. Envolve ele. Como está envolvendo pessoas aqui hoje. Está envolvendo. Envolve ele. E o chama. E ele levanta. E deve colocar a mão no peito. Eu dizer. Minha mãe. Me dizia. Que o Senhor. Fala. E tem dois anos. Que eu estou aqui dentro. E agora. Ele me disse. Que o Senhor também fala. E se o Senhor fala. Então o Senhor não é Osíris. Se o Senhor fala. O Senhor não é Baal. Não é Astarote. Se o Senhor fala. O Senhor não é Azerá. Se o Senhor fala. O Senhor é o Deus de Abraão. Isaac e Israel. É o Deus que fala. Então. Fala. Fala. Porque o presidente ouve. Fala porque o apóstolo ouve. Fala porque o bispo ouve. Fala porque o pastor ouve. Fala porque o missionário ouve. Fala porque o diácono ouve. Fala porque o empresário ouve. Não, não, não. Não. Porque o que nós somos para os homens. Talvez nem somos para Deus. Talvez porque o Deus que está aqui nessa noite. É um Deus que não está interessado. Em coisas que não o impressionam. Então. Ele diz para Deus quem ele é. Fala. Fala Senhor. Porque se tem uma coisa que eu sou aqui. É servo. Se tem uma coisa que eu sou aqui. É garçom. Se tem uma coisa que eu sou aqui. Aleluia. Servição. Então. Fala. 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 Porque se eu fosse outra coisa. Eu não ia entender o que o Senhor ia dizer. Mas como eu sou servo. Eu posso entender. O que o Senhor vai colar. Só consegue entender a voz de Deus quem é o Senhor. E Deus impressiona com o Senhor. E aquele menino, o Franzinho. Tem quantos anos, moço? 14. Como é o seu nome? Ih, Hugo. Vem cá. Você até parece o outro quando era pequeno. Olha para a tribuna. Já chegou perto dela assim? Então vem mais perto. Deus procura um menino igual o Hugo. Para compartilhar um grande projeto. Deus procura um menino igual o Hugo. Para dizer para ele. Que ele vai fazer uma coisa tão grande. Que vai mudar a história. Vai tirar Israel do caos dos juízes. E colocar Israel na glória da monarquia. Só que o menino nem imagina. Que o que Deus vai fazer. Vai ser através dele. Onde tem uma mão levantada para receber? Sabe por que que Deus te trouxe aqui? É porque você nem tem ideia. Que o que ele vai fazer. Ele não vai usar o seu vizinho. O seu patrão. Ele não vai usar o da direita e a esquerda. Você nem tem ideia. Mas quem ele vai usar. Para fazer vai ser você. É você que Deus vai usar. É você. Que todo mundo chama de menino e de garçom. É você que ele vai usar. Ai Deus procura o menino. Para abrir o jogo. E para dizer sim. Menino. Eu vou fazer um negócio aí. E você sabe. Tudo que eu faço é grande. Então eu vou fazer algo muito grande. E o menino todo tremulo. Ele vai ficar dizendo. Sim, sim. Sim, sim. Deus está dizendo. Eu vou fazer algo grande. Muito grande. Mas eu. Você precisa entender. Eu não trabalho de fora para dentro. Eu só trabalho de dentro para fora. Então a gente não pode cobrar que as pessoas lá fora sejam aquilo que nós não somos aqui dentro. Toda transformação é de dentro para fora. E nunca de fora para dentro. Deus está dentro. Falando com o menino. Lá na rua. Está todo mundo bagunçando. Todo mundo dizendo. Não existe mais Deus. Faz 300 anos que a gente está no carro. Deus não vai fazer nada. E aqui dentro. Deus está conversando com o menino. E dizendo. Olha a papelumbra. Olha o preu. Eu sou a luz desse candeeiro. E todo mundo está dizendo que vai apagar. Mas que eu vou reacender de novo. Uma mãozinha rápida. 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 Tem muita gente apostando que você vai apagar. Tem gente apostando que você vai apagar. E agora você vai dar uma televisão. Tem muita gente dizendo que você vai apagar. Mas o Senhor está lhe dizendo. É agora que eu vou acender o fogo de verdade. A obra começa agora. O grande e o poderoso está dizendo assim. Eu vou fazer um negócio grande. Em você. E através de você. Meu Deus. Eu estou sentindo um negócio forte. Está bem? Está bem? Também está? Está sentindo que Deus está falando com você? É só uma mão para receber o que eu vou dizer. É assim mesmo. Ele vai fazer algo grande. Em você. E através de você. Deus entra na sua casa hoje. Deus entra na sua empresa hoje. É. Vai ser através de você. Quando você chegar lá. Que você for pregar naquelas igrojinhas que ninguém quer pregar. Então. Vai ser lá que Deus vai começar a fazer algo grande. Aleluia. Através de você. Em você. Aleluia. Aleluia. Naquele dia. A fama. Naquele dia. A fama daquela voz. Consegue romper. Os limites. Das caixinhas de sapato da religião. Dos arames farpados. Dos conceitos e preconceitos. É porque quando Deus fala. O homem se cala. Aquele dia. O menininho é confirmado. Mas ainda continuou morando lá dentro. Ele só vai ser mostrado para a nação. Quando ele completar. Trinta anos. Vinte e seis anos depois. Pastor Ricardo Ítalo. As portas que haviam sido fechadas. Tem que se abrir. Vinte e seis anos depois. Israel vai receber. O futuro presidente da nação. E naquela festa. Tinha uma mulher. No meio. Chamada Hannah. E quando as portas se abrem. Samuel aparece. Profeta. Sacerdote. E juiz. É trinta anos. É trinta anos de Gideões missionais. Não haverá outro trinta anos. É esse só. Está vendo como você é privilegiado. Samuel. É porque Deus te ouviu. Deus te ouviu. Deus te ouviu. Vinte e seis anos depois. O menininho. Agora já é. Os três poderes. Executivo. Legislativo. E o judiciário. É da mão de quem veio. É do altar de onde foi gerado. Que ele é devolvido. O altar é o único lugar no universo. Que consegue potencializar tudo o que se faz. Você chora. E Deus transforma lágrima em milagre. Aí você pega o milagre. E volta com ele. E bota no altar de novo. Aí Deus pega o milagre menino. E te devolve o presidente da república. Profeta. Juiz. E sacerdote. Não existe nada que Deus possa dever pra nós aqui. Deus não deve nada pra ninguém. Tudo o que você coloca no altar um dia ele te devolve. Super valorizado. Se eu fosse colocar um tema na mensagem seria levantando o velho pra deitar o novo. Por quê? É regra. Quantos aqui esperam algo novo de Deus? Levante a mão. Muito bem. O novo só pode vir quando o velho sair. Eu não estou dizendo pra você chegar lá na sua casa e chutar o vovô não. Eu estou falando de coisas velhas dentro de você. Aí. Dentro de você. Resquícios da velha mulher. Resquícios do velho homem. É isso que eu estou dizendo. Por que não se põe vinho novo em odre velho? Nem remendo novo em calça velha. Coisas velhas dentro do seu coração. Então quando você chegar lá em casa, rasga aquelas fotos do seu ex-namorado. Quando você chegar em casa, pega aqueles LPs da coleção antiga, que você sabe do que eu estou falando, e quebra eles. Nada que te remete pra trás, pode te levar pra frente. Abre mão. Porque o novo de Deus está chegando. Samuel é aquele joelho que eu disse no começo. Ungiu os dois primeiros reis de Israel. transformou a Bolívia de Israel em Estados Unidos da América. Tirou Israel de uma condição precária e colocou em uma condição gloriosa. Tenho a mão levantada e estou prestes a terminar. Levante a mão. Feche os olhos. Ainda há tempo para uma grande obra. Ainda há tempo para uma revolução. Deus está levantando o Samuel aqui nessa noite. Por isso que ele vai te chamar pelo teu nome. Talvez hoje. Talvez amanhã. Talvez mês que vem. Mas vai chamar. Vai chamar pra compartilhar com você um projeto grande. Um grande sonho. Vai te chamar pra dizer pra você quem ele é. O Deus das coisas grandes. Épicas. Enormes. Transcedentes. Metafísicas. Eu vou lhe dar um minuto pra você fazer o que você quiser agora. Pra você mudar a qualidade do seu culto. Ah, onde estão as pessoas que entraram pro tudo ou nada. Pro agora ou nunca. Pro vai ou rocha. É agora que é a hora. É você que vai decidir de que maneira vai sair daqui hoje. Se do mesmo jeito ou diferente. Então abre a sua boca. 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 Quem vai aceitar 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 a sua boca. Altar não é palanque Altar não é desfile Altar é Deus de braços abertos dizendo Eu tenho uma proposta pra você Pega o que você tem e bota no altar Que eu vou transformar em algo muito maior do que quando você colocou Algumas pessoas estão aqui na frente Tem alguém que tem uma lágrima pro altar nessa noite? Olha pra mim Você tem duas opções Você pode sair daqui do mesmo jeito que você entrou E não tem problema Se você tiver outra chance um dia Deus vai te esperar de novo Mas pode ser hoje o momento, a hora, a chance E a vez De você Dá pra Deus Aquilo que você mais ama Que bom que o altar não está vazio Deus, o altar está aqui Esperando de você Traz pra mim o que tu tens Que eu vou acreditar em você E quando você estiver pronto pra receber de volta aquilo que tu me deu Eu te devolverei Te devolverei Muito mais do que você imagina Sabe o que eu estou pregando Eu estou dizendo que hoje aqui Ministérios nascerão igual Samuel Olha lá as mãos que se levantam Deus está levantando grandes pregadoras Mulheres missionárias Desbravadoras Corajosas Cheias do poder do Espírito Santo Hoje o teu Samuel nasce Você vai sair desse ginásio Você que está me assistindo na internet Em algum lugar onde minha voz te alcança Agora 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 Você está recebendo aquilo que você não tinha Aquilo que te faltava E aquilo que vai eternizar A história da sua vida Então Se você quer que Deus salve os seus filhos O altar te espera Se você quer que Deus salve o seu marido A sua esposa Se você quer que Deus cure Não esqueça De que o culto Só se torna interessante Quando ele é pra Deus Você pode sair daqui dizendo Todo mundo pede oferta Nos gideões Claro Quem vai sustentar Todo o projeto Todos os missionários Quem é que vai sustentar Quer que Deus levante Um filho de Belial E de vez em quando levanta Quando nós somos omissos E a gente não entende Por que os ímpios Às vezes são abençoados E nós não E ficamos murmurando ainda Dizendo É O outro ali é ímpio E tem E é E é abençoado E eu não sou Claro Ele só é abençoado Porque a culpa é sua Você é omisso Você não faz o que é pra você fazer Tem medo do altar de Deus Quando o altar te chama E te atrai Alguma coisa quer te levar Pra longe dele E você diz Não quero muito compromisso Não posso pôr parte Da minha vida nisso Mas eu sei Que existem homens e mulheres Como o Hannah Aqui hoje Que vieram Pra este santuário Decididos Tem alguém decidido Aqui hoje? Tem alguém decidido De sair daqui Diferente de como chegou? Então onde está O seu Samuel? Cadê ele? Cadê o que é precioso Pra você? Porque o que não presta Pra você Também não presta Pra Deus O que que você ama? O altar te espera O altar está de braços abertos Pega rápido O que você tem pra Deus Faz um pacto nessa palavra Pega rápido O que você vai segurar É o seu futuro O que você vai segurar agora É o que pode mudar Sua vida Fecha os olhos Fecha os olhos E veja como O Espírito Santo É ousado Veja o que ele vai mandar Você fazer agora Fecha os olhos Eu sei que é difícil Você chegar aqui no altar Mas ainda que acabe o trabalho Hoje Você não pode sair pra trás Sem antes vir pra frente Você tem que vir no altar Quando você chegar aqui Você vem determinado A quando você voltar Você voltar diferente Um minuto Um minuto Um minuto Um minuto Pra você adorar a Deus Não tem mais salvo Então vai ter que trazer Aqui no altar Você vai trazer a toalha Aqui na frente Vem, vem tocado Vem tocado Vem tocado Vem tocado Vem tocado Quem tá aqui no altar Quer dar oferta É daqui Deixa eu certo aqui Vou dar rápido Eu sei Que eu não fico a esse mundo Pra adorar Outro rei Meus menores Estão fugindo Sem parar Vovor incomodou Aqueles filhos são contra ti Mas eu vão Nada pode me intercalar O louvor do meu coração Um esponjamento magnesium Os falassos eu quero Fez-me aqui Como Daniel Com os sobe Voltados pro céu Com risco de morrer Mas o que importa é te obedecer Tem máquina de cartão aqui em cima também Senhor, eu vou dividir Minha adoração Exclusivo é O meu coração Vivo só pra ti Para o pão do céu Mesmo diante da morte Prefiro ser fiel Deus de Israel Vivo só pra ti Viva esse mundo Pra te dar outro dia E os céus estão fugindo sem parar Meu avô entrou no dor Aqueles que são contra ti E os céus estão fugindo sem parar Nada pode intercalar E o meu avô entrou no coração Os sanjáris eu hábito Os falácios da terra E os sanjáris eu hábito 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 No rádio Se você quiser ligar Se você quiser pagar pelo cartão de crédito Tem máquina aqui também Objeto Sei lá, o que Deus colocar no seu coração É uma oportunidade única Que Deus está lhe dando de você vir Venha e não perca essa chance Em nome de Jesus Onde está a Juliana? Cadê ela? Quero que a Juliana cante enquanto você vem Mestre, eu preciso De um milagre Transforma minha vida ao meu estado Adoro o Senhor comigo nessa noite Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra resolveu Depois de quatro dias Ele reviveu Pesso não há outro que possa fazer Aquilo que sou Teu nome tem todo o poder Eu preciso Então declara Remove a minha alegria Me chama pelo nome Mundo a minha história Mundo a minha alegria Mundo a minha alegria Mundo a minha alegria Estão tentando Estão tentando 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 Mundo a minha alegria 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 MUSIC Mundo a minha alegria Pesso não há muitos Mundo a minha alegria Mundo a minha alegria Ressuscita-nos, Senhor Transcorda-me na vida, Senhor Me faz um lar, minha vida E só protege a hora Me chama para agora Ressuscita-me 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 Eu sou, eu vou dividir A minha cor, eu sou Exclusivo é O meu coração E o sombra a ti Eu vou arrumar o céu Daqui a ti é pra ti Eu sou Eu tenho que proteger milagres aqui no seu lugar Os pentecostais ainda estão aqui, irmão Vamos romper o medo nessa noite Vamos recitar o Salmo 91 com toda a igreja que eu tenho Solta a voz aqui, minha amiga Vamos lá Cadê o exército? Sobre a tua me botar De lei do Senhor, Ele é o meu Deus E eu refiro a minha fortaleza Ele me liga ao caço da salvação E da peste feliciosa Não importa o que eu tenho Com suas mãos E demais nos passagens Eu tenho que proteger o meu Deus Eu tenho que proteger o meu Deus Eu tenho que proteger o meu Deus E meu combate que a sol irá O meio-dia Não importa quantas me caia do meu mar De lei país dele Vamos ter em 6安cos Se o pentecostais Eu devinei o céu, ele enviou-nos, a mim o amor Eu vou dividir, o meu coração, exclusivo é O meu coração, fio só pra ti Eu adoro o céu, e mesmo que ouço a morte Prefiro ser fiel 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 Prefiro ser fiel